Querida, a última vez que você comeu brócoli, até que não achou tão ruim assim. Angélica, se não comer o brócoli, não vai repetir a sobremesa. Mas isso não é justo! Vá já para o seu quarto! Mas papai! Não dá mais pra conversar, Angélica. Tentamos raciocinar com você, mas não quis ouvir. Vou se arrepender! Tentamos raciocinar com você.